Vamos embora! Saia da minha vida E aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Uma voz suave, quase que informal E diz que não era bem assim Tão necessariamente ouvir De uma coisa tão bonita e casual E repete as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar No teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Só vocês! E vocês! Vai, vai, vai! Vai! Eu sei que eu Se nós! Eu ouvi a voz Do amor Essa voz que chega devagar Pra perturbar, pra enlouquecer Me dizendo pra eu pular Você pode ganhar A maior verdade em nossas vidas Minha amiga Minha namorada Onde é que eu Onde é que eu posso te encontrar? E aí? E aí? Eu sei Que está contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos surgido E ouvindo a voz De ser desconhecido O amor O amor notícia O amor Tchau!